Fala senhores Embaixada no ar, hoje três pontos importantes, ganhar é bom, mas ganhar do Corinthians é muito melhor. Hoje eu estou com eles, Alexandre Tavares e Alcrando Martins, e hoje vai ser pesado, porque ganhar do Corinthians é maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os parceiros e dar aquela moral pra nós. E o seguinte, eu ouvi dizer que tem mulher que não entende de futebol, mas no Embaixada no ar vai ter umas meninas que são corneta, cara. Não é não Silvia, não é não Débora, não é não Ana, vocês vão bater firme, porque eu estou sabendo, logo logo Embaixada no ar tem novidade. Mas vamos no que interessa. Alexandre Tavares. Salve galera. Jogo importante, três pontos importantes, enquanto Corinthians. Bom demais. Análise do jogo. Pô, felizão da vida, não imaginava essa vitória, desculpa por falar, sou sincero, pra mim era um a um ou empate, mas não estava desfalcado, não tinha dúvida sobre a zaga. Chupa Corinthians. Mas ó, parabéns aos dois zagueiros, Léo e Diego, show de bola, mitaram, colocaram o... Ô Jô, vem aqui Jô. Ô Jô. Cadê você? Tá no bolso, meu garotinho. Chupa Corinthians. Aqui não. E aí, Alfredo, a análise do jogo agora é com você, o emocionado da Embaixada. Mas eu acertei o placar hoje. É, hoje você foi bem. Eu acertei. Exato. 2x1, falei 2x1, São Paulo ganhando 2x1. Foi contra a culpa. Ah, não tem como um domingo começar na melhor maneira, né? Pô, show de bola. Cara, tomando uma cerveja gelada no meio dos amigos ganhando do Corinthians. E daqui a pouco, aquele churrasco. Porque não merece, né? Ganhei com o do Corinthians. Chupa a gambasada. Cara, não, assim, ó. Respeita. Eu acho que o time do São Paulo tem muito o que evoluir. Bastante. Muito o que evoluir. Senhor Diniz, o senhor não pensa que o Mel tá doce pra você, não? Não tá, não. Não tá nada doce, não. Não tá, não. Mas não esquecemos as cagadas. Não esquecemos a cagada da diretoria. Nós ganhamos do Corinthians, estamos felizes. Mas o time do São Paulo tem muito o que melhorar. Vamos falar um ponto positivo. Eu vou falar pra você. O primeiro jogo que ele colocou o Léo Pelé de zagueiro. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Mas beleza, mas o cara... Nós temos que abaixar a bola e falar, cara, o Pia tá representando. Tá bem, tá bem. Exatamente. Melhor que a Arboleda. Deixa a Arboleda vaza do São Paulo. E outra coisa. Assim, durante a semana, pra mim, o Bruno Alves ia ser titular. Eu também. Jamais... Quando eu olhei o time, eu falei, Liseiro. Eu falei pra esse aqui. Falei, ô, Liseiro na base é na lateral esquerda. Sim. Na base é sempre na lateral esquerda. E assim, fala aí. O Liseiro, ele tem um problema das lesões, as lesões, sei lá. Ele é físico. Só que é o seguinte, cara. É um Pia que sabe jogar bola. Não é, gente? Não, a gente tem... Cara, quando o jogador jogar mal, a gente vem aqui pau. Mas o jogador, ele... Tipo assim, vou elevar o Liseiro lá. Hoje ele não comprometeu. Mas ele sabe jogar. Mas assim... Mas ele fez, Carlos. Ele fez o que todo jogador tinha que fazer primeiro. O feijão, o barroias. Cara, o básico... O time do São Paulo, ele tem que parar de comprometer. Faça o teu, igual o Tietê, por exemplo. Faz a tua primeiro. Depois... Nós não estamos cobrando aqui. Nós não estamos cobrando aqui do Tietê, por exemplo, fazer gol, cara. Não. A função de fazer gol é de outro cara. Cara, defende ali, faz a tua. Aí se fizer um gol, beleza. Né? O Liseiro jogou hoje na lateral esquerda. Cara, faz a tua. Só não comprometa, cara. Não faça... Não queira fazer o a mais. Não queira fazer o a mais e prejudicar a instituição São Paulo. Por exemplo... Eu estamos cansados disso, cara. Se a gente for avaliar Liseiro, o futebol de hoje, e o Reinaldo que já está jogando mais de 10 jogos, então tem que ser coerente. Primeiro Liseiro é titular no próximo jogo. Reinaldo senta no banco. Relaxa. Uma pergunta aqui. Alguém sentiu falta do Reinaldo? Não. Nem o pouco. Nem o pouco. Eu senti falta do Daniel Alves. E senti por causa da disposição. Mas ele é um cara que joga de férias. Eu vou te falar uma coisa hoje, cara. O que eu percebi no jogo hoje. Um cara que muita gente está criticando ele. E uma... Também devido à saída do Pato, nós não temos hoje um atacante bom no São Paulo. Um reserva, como você diz, né? Tipo assim, que passa. Não, mas não tem um titular, não tem uma reserva. Porque, desculpa, o Pablo, ele nunca comprometeu o São Paulo, na minha opinião. Essa é a minha opinião. No ano passado, ele machucou, ficou um tempo fora, mas ele metia gol. Ele teve duas lesões. Ele não é o cara que tem muita disposição. Ele faz gol direto. Então, tipo assim, a função dele ele está fazendo também. Eu não tenho que cobrar o Pablo de ser zagueiro. Eu tenho que cobrar ele de fazer gol. Se ele está fazendo gol, ele está sendo... Ele está... Como se diz assim? Ele está fazendo o que é para ele fazer. É a obrigação dele. O papel dele. É. A lição no caso ali, vai. Cara, hoje, se nós tivéssemos um cara tipo o Daniel Alves no jogo para dar umas bolas para ele, talvez não daria. Não, não tem. E vamos falar do Hernandes. Cara, esse cara não pode ficar no bloco do São Paulo. Nunca. Não pode ficar no bloco do São Paulo. Sabe por quê? Além do cara saber jogar bola, além do cara já ter salvado o São Paulo, além do cara, se ele voltar a confiança, que a gente estava conversando ali, que você falou que eu concordo plenamente, se o Hernandes recuperar a confiança dele, cara, ele faz chover. Faz chover. Ele faz chover. Cara, o Hernandes é um puta de um cara que ele entra num clássico igual hoje, ainda mais na confiança que ele estava, metendo gol, batendo foto do jeito que ele estava. Né? Valendo. 10 mil. Foi em fevereiro do Daniel Alves. 10 mil. O quê? Fevereiro de 2020 do Daniel Alves. Já pagou o céu, vai pagar 10 mil pro cara? Eu não lembro dessa aí. Mas Daniel Alves. Vamos pro Daniel Alves. Qual que gol de falta foi esse aí? Puta, não lembro que jogo foi, mas foi um gol de falta que ele fez em fevereiro ainda. Ah, você vai me falar, como que você sabe, Carlos? Tua cabeça é boa? Não, não é. Eu estava vendo o jogo na Premiere e o cara falou. Aí, ó, mas é uma coisa assim, tipo, o Hernandes tem seus efeitos, não é mais o Hernandes antigamente, ok, entendo, respeito, mas vamos usar a qualidade do cara. Se você fosse adversário do São Paulo, hoje no jogo, você é meio perna, mas você joga uma bolinha, tá? Se você fosse adversário do São Paulo, você entra em campo, você vê o Hernandes, você respeita o cara. Você já fala assim, pô, gruda, gruda, gruda. O cara não pode ser gol de São Paulo. Gruda, gruda. É tipo assim, ele pode jogar pelo nome, até, né? Quando você coloca, por exemplo, assim, você vai colocar o Sara, vamos dar o exemplo do Sara. Quem que é Gabriel Sara na fila do pão? Não, é, moleque da base, então começa, mas tudo bem, vamos lá. Tá crescendo ainda. É, mas vamos lá. Você como zagueiro do Corinthians, você é o Gil, vocês são o Gil, você olha o Gabriel Sara ou você olha o Hernandes e fala, caralho, tem que ter um cuidado especial aqui, né? Porque assim, o cara do Sara é menino, se você chegar na uma cutucada, fala, ei, pipoca, vem aqui, moleque, vai lá pra dar o vídeo. É outro jogo. O Hernandes não, o Hernandes pode chegar e falar o que for, ele, cara, ele vai absorver aqui, ele vai estar nem aí. Tanto que, você pode ver pela falta que ele fez. Se é outro jogador, desculpa, não chuta daquele jeito. Não, não chuta porque é diferente. O cara, o cara, tinha 11 jogador, 11 jogador, 11, a falta que ele bateu lá que foi por cima. 11 jogador do Corinthians na área dos caras. Tinha quatro no nosso. Dos quatro no nosso? Se é um cabeçudo, ia querer cruzar. Qual a chance? Entendeu? Zero. E agora é o seguinte. Que coranço fez? Tentou se prender. Não, perdeu. O cara, chute a bola. Com brindade. Maravilha. Entendeu? É isso aí que precisamos. Cara, nós precisamos disso. Nós precisamos de cara, igual ver esse moleque, o Luciano de São Paulo. Precisamos de cara. Cara, temos que jogar. Não queremos ganhar jogo bonito. Só pegando um gancho do que você falou, de cara com personalidade. Diego Costa. Parabéns. Parabéns, irmão. Peitou o Gil. Não afinou. Peraí que eu vou ver se eu acho o Gil. Peraí que eu vou ver se eu acho o Gil. Ei, Gil, cadê você? Cadê o Gil? Tá no bosco, moleque. É rapaz. Ei, como hoje você? Moleque folgado, hein, Gil? Moleque folgado. Abaixa a bola ou não? Abaixa o Gil. Diego Costa. Parabéns. Tá de parabéns, velho. Humildade. Léo Pelé, tá de parabéns. Isso aí. Senhores, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, pra gente finalizar a análise final do jogo. Parabéns, São Paulo. Torcedor São Paulino hoje, independente do futebol, independente se é bonito, feio, não. Estamos todos felizes. Porque na segunda-feira... Nosso domingo tá melhor. Pô, nosso domingo tá top, mas na segunda-feira vai ser melhor. Ficar no trampo aí, ó. Chupa, Corinthians! Mais no final? Cara, é... Obrigado, São Paulo. Mas não é sendo chato, cara. Não se esqueçam. Nós não esquecemos as vergonhas que vocês estão nos fazendo passar. Hoje, vocês não fizeram mais que obrigação. Ganhar do Corinthians em casa, um time lixo quanto ao Corinthians, mas é bom ganhar dos caras. Nosso domingo vai ser melhor. Cai que mais. Só que, seguinte, São Paulo, tem que ganhar. Nós não temos que fazer conta pra não cair, nós temos que fazer conta pra ser campeão. É isso aqui. Não merece esse respeito, tá? Hoje foi um jogo top, ganhamos e pau. Senhores, pra finalizar a minha análise, São Paulo está de parabéns. Jogando bem ou jogando mal, são três pontos, três vitórias consecutivas. O time começando a tirar uma casca. O Diniz, querendo ou não querendo. Eu não gosto do Diniz, todo mundo sabe. Mas tá sendo peitudo em colocar Léo Pelé, colocar Diego em clássico, em jogos decisivos. Então, pra finalizar... Só dois segundos. O Diniz, falar que eu ganhei um sócio da Embaixada, falou... O Diniz é que nem aquele cara da Mega Sena, é mais sortudo que no... Quanto mais tudo pros saltores pra cair, mais o cara fica, irmão. E derruba dois técnicos, né? E se derrubar hoje, pode pedir técnicos, pode pedir música, hein? Se derrubar o Thiago hoje, pode pedir música. O maluco é foda, cara. Galera, não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal. Se inscrevam no canal. E dá aquela moral pra nós. Embaixada no ar, vai ter polêmica com umas meninas que tem uma língua do tamanho dessa lata aqui. Beleza? E chupa Corinthians! Valeu!